E aí meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra falar de novo sobre censura, um assunto muito importante, né? E de antemão eu já peço desculpas pela minha voz, né? Novamente, pois eu ainda estou meio gripado. Não se preocupem, não é a peste chinesa, tá? Fiquem tranquilos. Bom, já faz um tempo que eu venho falando sobre esse assunto aqui no canal, né? Desde o ano passado, se eu não me engano, principalmente quando eu fui censurado pelo YouTube, né? Pra quem não ficou sabendo, eu fiz um vídeo aí o ano passado, acho que final de novembro, começo de dezembro, não me lembro ao certo, onde eu dava a minha opinião sobre um determinado assunto aí, né? Sobre o pastel de flango, né? Não pode falar a palavrinha proibida, porque senão já sabe, né? E aí o YouTube resolveu me bloquear por sete dias, né? Alegando que eu estava transmitindo informações falsas. Bom, o que eu falei na época, né? Já havia sido inclusive noticiado na mídia, né? Na grande imprensa. Só que eu sequer noticiei isso, eu apenas dei a minha opinião sobre aquela notícia, né? Falei o que eu pensava e ponto. E mesmo assim, eles me bloquearam. E aí eu fui procurar saber, né? De outras pessoas que eu sabia que também emitiam a sua opinião sobre aquele assunto, né? E pra minha surpresa, eles não tinham sofrido qualquer tipo de censura. Ou seja, a qual conclusão óbvia eu cheguei? Que eles não estão censurando o que as pessoas falam, né? Não se trata disso, né? Na realidade, né? Não se trata do conteúdo, mas sim de quem fala, tá? E eu fiz até um vídeo sobre isso, o nome é Censura Seletiva, tá? Eu vou deixar um card aqui em algum lugar pra que você veja esse vídeo, né? Mas afinal, por que eu estou insistindo tanto nesse assunto, pessoal? Vocês viram o que aconteceu com o Terça Livre essa semana, né? Inclusive foi o tema aí do meu último vídeo, né? Se você não viu, eu recomendo que você veja, tá? Também muito importante. O que aconteceu com o Terça Livre, né? E com outros canais, é apenas um prelúdio do que vai ser 2022. Tá? Veja, isso não é nenhuma teoria da conspiração ou coisa do tipo, tá? O assunto é muito sério e você precisa prestar muita atenção no que eu vou falar aqui agora, tá? Se você parar pra pesquisar, você vai ver que toda essa censura, né? Perseguição, cancelamento, vem ocorrendo contra apenas um lado, né? Contra os conservadores, mais especificamente falando, né? Isso aí você não pode negar, não adianta, tá? Tá mais do que evidente que essa censura vem ocorrendo apenas de um lado, né? E é como eu já disse antes, é uma censura seletiva, né? E o objetivo dessa censura toda é tirar os conservadores do debate, né? É tirar os conservadores das redes e de qualquer lugar onde eles possam falar pras pessoas, né? Onde eles possam se expressar, né? Porque os conservadores são os responsáveis por alertar as pessoas sobre os perigos da agenda globalista, da agenda progressista, né? E quando eu falo progressista, pessoal, eu quero dizer esquerdista, tá? Porque pra mim são a mesma coisa, tá? E progressista não tem nada a ver com progresso, pelo amor de Deus. São duas coisas totalmente diferentes, tá? E é claro, isso é assunto pra um outro vídeo. Então, conseguindo tirar os conservadores do debate público, né? O caminho vai estar livre pra 2022. E é isso que eles querem. Deu pra entender? Eles já viram que não conseguem vencer a gente no debate, né? Porque as pautas que eles defendem, né? São simplesmente absurdas, né? Inaceitáveis, impopulares. E no debate a gente acaba expondo as pautas, essas pautas, e mostrando que elas não são boas pra sociedade, né? E que a própria sociedade não as quer. Essa é a questão. Então, a solução que eles encontraram foi essa, né? Se a gente não pode ganhar o jogo do debate, então vamos tirar eles de campo e vencer por WO. Essa aí é a estratégia deles, resumidamente falando. É só você parar pra pensar um minutinho, cara. Para pra pensar, tá? Não precisa concordar comigo, né? Para um pouquinho comigo aqui e raciocina, cara. Por favor. Se você só tiver um lado falando, enquanto o outro tá sendo perseguido, censurado, impedido de falar, obviamente as pessoas vão acreditar nesse lado. Porque só ele tá falando. Não tem mais ninguém contrapondo ele. Refutando as ideias dele. Então perceba que é uma estratégia suja. Que nada tem de democrático. Isso tá mais pra ditatorial do que democracia. Essa é a realidade. Você nunca vai ver a direita impedindo, ou querendo impedir, que o outro lado fale. Pelo contrário, a gente quer que eles falem. A gente quer que a esquerda fale. Porque é aí que a gente consegue mostrar quem eles são de verdade. E não adianta você vir aqui dizer que eles estão censurando a direita, porque a gente faz discurso de ódio ou desinformação, coisas do tipo. Não é isso, cara. Porque não importa o que a direita diga. Eles vão classificar como desinformação ou com discurso de ódio. E vão censurar. E pra você que comemorou a censura do Terça Livre e outros, né? E que comemora quando alguém que você não gosta é censurado. Cara, desculpa, mas você é um idiota. Porque das duas, uma, né? Ou você é burro e não percebeu que o próximo a ser censurado pode ser você, ou alguém que você siga, né? Porque pensa comigo. Você deve ser um progressista ou um liberal, certo? E tá aí gostando de ver os conservadores sendo censurados, né? Mas me diz uma coisa. O que vai acontecer quando decidirem que a tua opinião não favorece a causa deles? Você vai ser o próximo censurado, cara. Veja, meu amigo, não se trata de defender o Terça Livre, a Saru Inter, o Oswaldo Deustáquio ou até mesmo eu. Não se trata de defender isso. Se trata de defender a liberdade, né? Ou o que você quer é mesmo isso, né? Que haja uma censura onde apenas um lado possa falar. Então é isso que você quer, meu amigo. Que a gente viva num país onde somente um lado possa falar. Onde se tem aí um discurso único. É isso que você quer. Então é isso que você chama de democracia. Onde apenas um grupo, né? Um lado possa falar. Sem contestações. Bom, se é isso que você quer, né? Então eu recomendo que você vá pra Cuba, pra Coreia do Norte, né? Pra China. Nesses lugares o que impera é o discurso único. Lá o que o governo fala é lei. E quem discordar, meu amigo, é isso aqui. Olha que maravilha de países, né? Então não perde seu tempo tentando fazer do Brasil uma Cuba, uma Coreia do Norte, cara. Pega suas trouxas e muda pra lá. Já tá tudo pronto. Vai ser feliz. Jamais comemore censura. Seja de qual lado for. Isso é o que a esquerda quer. E nada tem a ver com liberdade. Nada tem a ver com democracia. Curta, comente, compartilhe, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aí embaixo o que você achou, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima. Obrigado.